Neste final de semana, a Justiça de São Paulo determinou a remoção de 500 famílias da ocupação Jorge Hereda na Zona Leste de São Paulo. Lideranças e moradores esperam que a decisão seja revertida, mas avisam que não pretendem sair do terreno. A reportagem é de Jomiag. Graziella está preocupada porque pode perder o único espaço que encontrou para morar, a ocupação Jorge Hereda, na Zona Leste de São Paulo. Ela está desempregada há dois anos, por isso não conseguiu mais pagar o aluguel. Eu não tenho dinheiro para alugar uma casa, mas eu pretendo lutar e resistir, indo para as ruas, para a manifestação, para ir para a frente do fórum, tudo para não dar em eliminar para nós sair daqui. É uma ocupação que já conta com mais de 300 famílias atualmente. Por ser uma ocupação em uma área nobre da Zona Leste, que é próxima ao Chocanhar e Canduva, é um terreno pertencente ao Grupo Savoy, que é um grupo muito rico, são donos da cidade de São Paulo. Se for analisar em questão de terras, eles têm muitas áreas aqui em São Paulo. Então é uma ocupação que sofre grande repressão policial. A polícia sempre está lá tensionando os moradores, tensionando os ocupantes, fazendo alguma pressão de alguma forma para que os moradores se retirem. Em todo o Brasil, pelo menos 14.300 famílias já foram despejadas em apenas um ano e quatro meses, e outras 85 mil estão ameaçadas de remoção, sendo quase 30 mil no estado de São Paulo. Apesar da péssima situação do Brasil, com a pandemia, o desemprego e o frio, nem Jair Bolsonaro, nem o governador João Doria, sancionaram projetos de lei aprovados por parlamentares que impedem reintegrações de posse enquanto durar a pandemia. Temos quase que certeza que é muito difícil que o presidente Bolsonaro sancione um PL dessa natureza. Nós estamos esperando, inclusive, o veto desse projeto. Estamos nos preparando para lutar com a derrubada do veto lá no Congresso Nacional. É muito cômodo para o judiciário. Você chega no seu lar, você tem sua casa, tem seu abrigo. Todo o seu conforto, sua alimentação, todos os dias, essas pessoas não têm. Então, você conhecer a realidade das pessoas que estão sendo removidas dessas emoções, eu acho que talvez faria realmente o judiciário reverter. Tem essa sensibilidade e conhecimento da realidade social dessas famílias. Dirigentes de movimentos por moradia popular e os moradores da ocupação lamentam a falta de sensibilidade da justiça, de Bolsonaro e de Dória, que ignoram as necessidades da população mais empobrecida. Famílias inteiras, né? Pais, mãe, filhos, né? Às vezes pessoas idosas, né? Indo também levar nas ruas nesse período da pandemia. É muito triste o que está acontecendo aqui no estado de São Paulo, extremamente grave também do ponto de vista social, né? Um por todo! Um por um! Um por um! Um por um! Um por um! Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.